Nossos estúdios também, o Márcio Bonin, ele que é gerente técnico da CONAN Nutrição Animal. E Nutrição Animal é com o Edric Amos. Obrigado, Otávio. É um prazer imenso bater um papo com o Márcio Bonin, da CONAN Nutrição Animal. Por isso que eu conheço já há um bom tempo, viu, Márcio? Inclusive, tive a oportunidade de ir na fábrica da CONAN em Boituva, São Paulo, há alguns anos. E a gente sabe que a nutrição, ela é um dos pontos principais. Nós chamamos o tripé da pecuária brasileira. E a nutrição, ela é um fator determinante no desenvolvimento e crescimento da pecuária brasileira. Não é isso, Márcio? É sim, Eder. Bom dia, Eder. Bom dia, ouvintes da CBN. A nutrição é um dos fatores principais, sem dúvida. E é um dos pontos que mais tem avançado no nosso país nos últimos anos. Então, em pouco tempo, teve uma revolução da nutrição no país e de produtividade do gado. E muita coisa ligada a essa questão do protocolo nutricional. Além do ganho de peso, mais fertilidade, melhor acabamento. Esses são os fatores, hoje, determinantes para uma pecuária rentável. Exato. Nós tivemos ganhos nos últimos anos, em termos de evolução de níveis de suplementação, de adoção de tecnologia, de adoção de técnicas, de volume de suplementação, até da própria cultura do pecuarista. Então, acho que o grande ganho que nós tivemos aí foi o ganho de cultura e mudança desse hábito como um todo do pecuarista, que passou a investir em nutrição e está colhendo os resultados. Márcio, seja bem-vindo à CBN. Obrigado pelas oportunidades de atender o nosso convite. A gente sabe que esse é um mercado também, onde a concorrência, Eder, é absurda. E fala para a gente do novo produto, ou seja, do sistema Aglomerax. Como é que ele se posiciona no mercado, esse mercado de extrema concorrência no Brasil, como a gente vem acompanhando? Fala um pouco do Aglomerax para a gente. Bom dia, Otávio. Hoje, a Conant tem há mais de 20 anos uma tecnologia que veio da época da Maná, que se chama Aglomerax. Então, onde todos os micronutrientes, macromicronutrientes, eles são compostos em grânulos. Então, todos eles vêm junto em um grano. Quais são os benefícios disso? Porque ele absorve menos umidade e tem uma tecnologia há mais de 20 anos testada no campo e agora também pela Embrapa. Inclusive, vai ser exposto na Dinapec. Agora, as pesquisas que estão sendo conduzidas pelo Dr. Rodrigo Gomes. Então, quais são os benefícios? Ele não empedra no coxo, ele não se perde por ação da chuva. Então, quando a chuva passa, mesmo que ela passe em coxo descoberto, a água acaba passando e não leva os nutrientes. Isso traz como benefício total, que foi mensurado aqui na Embrapa Campo Grande, um benefício de 16% a mais de rendimento. Ou seja, perdas por ação do vento e perdas por escoamento de nutrientes com a chuva. Isso é uma coisa muito importante. É uma revolução, né? É uma revolução. É uma revolução no sistema nutricional, porque a perda por questão da deriva, por conta do vento e também da água em nutrição animal no coxo, é muito grande. Ander Campos, nós somos do tempo que era sal branco no coxo só, né? Aí você vê essas tecnologias novas, você vê que não tem mais como o produtor que quer ter rentabilidade não utilizar esses produtos. É a tecnologia a serviço do produtor rural, né? Quando a gente fala de 16%, parece pouco, mas a maioria das propriedades não tem isso como rentabilidade hoje. Então, 16% é o principal desembolso que a gente tem no pecuarista. Então, é o que mais dói no bolso do pecuarista na hora de tirar, é o suplemento mineral. E 16% faz toda a diferença. De aumento de grande peso? Não, de rendimento no coxo. Essa é a principal conta que o pecuarista faz? Com certeza. Então, se eu tenho ali uma compra que duraria para 100 dias, com a compra do Glomerax, ele vai render 116 dias. Então, isso daí traz como benefício. Por quê? Não é que ele consome menos, mas é aquilo que a chuva leva e que o vento leva e o pecuarista não vê. E esse produto é de manutenção ou é de acabamento? Exato. Esse daí é um produto, nós temos vários produtos com essa tecnologia Glomerax. Então, nós temos desde os produtos para menor desempenho, como os de máximo desempenho também, com aditivos e outras coisas. Ele é uma linha completa que traz todo esse pacote tecnológico como opção pecuarista dentro dos vários sistemas, para que ele possa optar a melhor forma dentro do seu sistema produtivo. Otávio, quem tem mais de 50 anos como nós dois, lembra-se daquela frase assim, ó. Estou chegando nos 50. Com o Maná adubando. Lembra disso? A gente cresceu, né? Pois é. A Conan é oriunda dessa empresa, não é, Martinho? Sim, a Conan foi fundada pela família Penteado Cardoso, que na época a Maná foi fundada em 1937, depois em 2000 passou por uma transição, foi vendida para o grupo Bung, e a família recomprou as duas divisões, a divisão nutrição animal, que passou a chamar Conan, e a divisão genética, que é o gado Lengruber. Então, hoje está na mão dos filhos. Então, o doutor Fernando Filho e o Eduardo Cardoso, que são os controladores da empresa. E, por sinal, tem um touro muito famoso, né, da família, né, que tem essa genética Lengruber. Qual touro mesmo? Tem, o maior expoente aí é o 1646. 1646, né? Mas interessante é que do Lengruber, mais de 80% dos animais dentro do Parque de Exposições de Uberaba remetia alguma coisa de Lengruber, até a terceira geração. Então, é um rebanho bem difundido, uma genética bem difundida no rebanho brasileiro. E como é que a Conan, hoje, olha para o Mato Grosso do Sul? Qual é a perspectiva de futuro de exploração, inclusive comercial, aqui no Estado? Sim. A Conan tem uma visão muito otimista do Mato Grosso do Sul. Inclusive, nós colocamos uma unidade centralizada em São Gabriel do Oeste, mas nós focamos o Estado do Mato Grosso do Sul como um Estado, realmente, de difusão de tecnologia. Então, o centro nosso de pesquisa hoje é a Embrapa, então, aproximadamente 80% do lugar da Embrapa, hoje, é suplementado com o Conan. Nós temos mais de oito testes em desenvolvimento há mais de três anos e a gente vai prorrogar essa parceria. Então, tanto como foco de tecnologia, como mercado muito receptivo à tecnologia, que é o que a gente gosta de trabalhar, que é cliente focado em resultado, que é produtividade e, realmente, que queira avançar. Muito bem. O Ministério da Agricultura acabou de divulgar um estudo, um levantamento, né, da agropecuária brasileira, mostrando o crescimento do setor, na qual ela vislumbra, claro, que a agricultura, as tecnologias implementadas ou implantadas pela Embrapa e outros órgãos de pesquisa, mas a pecuária brasileira também deu um grande salto nesses 41 anos medidos aí pelo Ministério da Agricultura. Haja vista que o Brasil, hoje, é o maior exportador de carne bovina do mundo, atende grandes mercados na Ásia, na Europa, Estados Unidos, novamente, desde janeiro, novamente comprando a carne brasileira. Ou seja, o Brasil é visto como, realmente, um grande curral, né, produtivo. Nós temos aí o mercado da carne halal, que são esses animais que saem vivos do Brasil e vão, como exemplo, da Turquia, que tivemos recente. Ou seja, é fundamental que o pecuarista tenha protocolos de desenvolvimento do rebanho. Nutricional, que é o que a gente está falando, sanitário e também um bom protocolo genético. Ou seja, esse é o tripé que faz com que a pecuária brasileira se mova de uma maneira tão grande como se move no mundo, Marcio. É isso? Com certeza, Eder. Essa questão do protocolo tem sido uma questão muito difundida. E o simples fato de você adotar um protocolo, já significa que você tem padrão na sua fazenda. padrão sanitário, padrão nutricional e um padrão produtivo. E o que o pessoal quer nas exportações é que você tenha padrão. Então, à medida que você adota um padrão, você consegue mensurar os resultados e, a partir daí, você tem também um padrão de produto que você produz. E isso, internacionalmente, é muito bem visto. E qual é a participação da nutrição na formação desse padrão da carcaça? Quando a gente fala de nutrição, nós colocamos, nós definimos o patamar que nós queremos produzir. Então, eu vou definir o tempo de abate, o tipo de carne que eu quero produzir, se é com mais gordura, se é com menos gordura, se é uma carne mais macia, se é uma carne mais dura. Então, com a nutrição, ela, na verdade, é o acelerador. Com o investimento em nutrição, eu posso acelerar o meu gado ou, então, posso tirar o pé. Depende de cada sistema produtivo, da forma como você quer investir, do mercado que você quer atingir. Mas, através da nutrição, você consegue modular a sua produção. Você pode tanto produzir um animal de 12 meses, com 500 quilos, como você pode produzir um animal de 36, 40 meses, com os mesmos 500 quilos. Isso tudo a gente consegue através da nutrição. Quando a gente fala nutrição, é o pasto, mais o suplemento, ou, às vezes, alguma coisa do confinamento também. Isso porque só a nutrição, só a ração no coxo fica muito caro. Nós buscamos uma pecuária que seja de qualidade, com sanidade e também que tenha um custo acessível, em especial para grandes mercados que são compradores do Brasil. O que vocês estão preparando para a DINAPEC? Para a DINAPEC, nós estamos preparando hoje, nós temos já dessa parceria de três anos, nós vemos aqui, tanto trabalhando essa tecnologia contra a umidade no coxo, contra perdas de suplemento, como também nós temos trabalhado aqui vários protocolos nutricionais. Então, para várias raças, vários compostos genéticos, nós trabalhamos tanto a linha de cruzamentos, que é uma linha de pesquisa da Embrapa, quanto a aplicação de protocolos nutricionais, que variam de suplementos de consumo de 1 grama por quilo, até 20 gramas por quilo, 2% do peso vivo, para terminação a pasto. Então, nós temos desde explorar melhor o pasto, com os tecnologias e aditivos, até um confinamento a pasto. E, algumas vezes, nós temos também experimentos com o confinamento fechado. Então, é informação para o produtor, para que ele possa escolher o que cabe melhor dentro do sistema dele. E o gado leiteiro também, vocês também têm um produto específico para o gado de leite? Sim, nós temos também a linha para gado de leite. Então, principalmente focada a pasto. Então, toda a nossa linha da CONAN, já desde a época da... Aqui é a base do Mato Grosso, é a pasto, né? É a base do gado do Brasil, né? O que a gente tem de mais competitivo e deve, sim, ser explorado com uma maior eficiência, com uma maior competitividade, que é o nosso fator de maior competitividade externa que a gente tem também aí. Então, ninguém tem um sistema como o nosso para trabalhar. A nutrição tem que ser complementar ao pasto, né? Não dá para ser só o pasto ou sem a nutrição, porque o animal tem suas carências nutricionais. Então, é importante um bom protocolo nutricional e a escolha de um bom produto, viu, Otávio? Uma boa empresa para poder trazer esse protocolo nutricional de maneira adequada para o produtor, né? E são várias empresas que nós temos no setor hoje, né? Que atendem aí o mercado, né? Como a Conan, por exemplo, que já tem uma história, né? Com a Maná, com a família Penteado Cardoso, né? Que já está no agronegócio, na pecuária há mais de 40 anos, né? São 40 anos de atividade, né? São, desde 1937. Então, faz mais. Falar um pouco mais disso, o Márcio terá de voltar mais vezes à CBN. Seja bem-vindo sempre aqui, Márcio. A gente está sempre à disposição. A gente tem trabalhado para transformar a CBN na rádio oficial do agronegócio Sul Mato Grossense. Eu tenho certeza que informações relevantes como essa que você trouxe para a gente hoje aqui precisam ser difundidas mais vezes. Portanto, Éder, a porteira está aberta também para a Conan. Sempre. A porteira aberta aqui no CBN Agro para todas as empresas, todos os profissionais da área, produtores rurais. Ou seja, o CBN Agro é bastante democrático.